Esta é com certeza uma das passagens bíblicas mais marcantes. Jesus chora por um amigo. Betânia era o lugar do encontro, onde Jesus se sentia em casa, com Marta, Maria e Lázaro. Mas aconteceu que Lázaro estava muito doente e acabou morrendo. Dias após a morte de Lázaro, Jesus foi a Betânia e para que a glória de Deus fosse revelada, foi até o túmulo de Lázaro. Ali, diante da comoção geral da comunidade, proclamou as irmãs de Lázaro, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Diante dessa verdade messiânica, Jesus ordenou que Lázaro saísse do túmulo. E assim aconteceu. A mesma comunidade, antes comovida com a situação da morte de Lázaro, é a mesma comunidade a ser convidada por Jesus, a amparar o amigo que voltou à vida. Desataio e deixai caminhar. Que nesta caminhada quaresmal, sejamos sinais do ressuscitado na vida dos irmãos. Aliás, quais atitudes precisamos ressuscitar em nossas vidas pelo bem do próximo? Este é o Evangelho do quinto domingo da quaresma. Vamos aprender as lições que podemos tirar deste episódio bíblico e como podemos praticá-lo em nossas vidas. A ressurreição de Lázaro é o tema do quadro Catequese Missionária de hoje. A luz da palavra de Deus, queremos ressuscitar em nossos corações. Atitudes de vida, esperança e salvação. Preenchemos as velas destas cinco semanas da nossa caminhada quaresmal. Graças a Deus. Nos preparando aí para a grande semana da paixão do Senhor, a Semana Santa. Graças a Deus. Padre, o Evangelho de ontem nos ensina tanto e mostra algo muito bonito, né? Nos motivando a confiar em Deus, é isso? As pessoas que fizeram toda a caminhada quaresmal participando das missas dominicais, elas perceberam que a palavra de Deus na quaresma é uma liturgia batismal. Toda palavra nos prepara para esta vida nova, o ressuscitar no Cristo, né? O assumir um novo jeito de viver. E ontem, no quinto domingo, a bonita cena da ressurreição de Lázaro. Porque o nosso lugar não é no sepulcro. O nosso lugar não é enrolados e impedidos de caminhar. O nosso lugar é na vida. Onde Cristo está, Ele é a vida. O nosso lugar é estar com o rei. Padre, aí tem uma cena assim, né? Sei lá, se a gente for trazer para a nossa realidade hoje e dizer, nossa, a pessoa está lá quatro dias enterrada e Jesus vai lá e vai fazer essa pessoa viver de novo, né? Ainda ela diz, a irmã diz, que diz a Jesus, né? Mas já vai, já tem três dias que Ele está enterrado, né? Sepultado, já deve ter mau cheiro. Quer dizer, é falta de fé, Padre? É bonita a dimensão, primeiramente, do relacionamento que Jesus tinha com os irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Sempre que Ele podia, Ele dava uma passadinha na casa deles, para descansar um pouco, fazer uma refeição e, acima de tudo, curtir o sabor da amizade, da proximidade. É claro que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava gravemente enfermo, pela sua amizade, Ele ficou preocupado. Mas Jesus ensina também que eu não posso abandonar todo um outro trabalho que precisava dEle para ir correndo para um afeto pessoal. Existe a missão que me faz colocar o coração de uma forma muito maior, né? E Jesus, quando chega lá, já faziam quatro dias que Lázaro tinha falecido, e Ele diz para Marta, Marta, calma teu coração, eu sou a ressurreição e a vida, crês nisso? Ela diz, sim, Senhor, eu creio. E quando se aproximam do túmulo, é interessante, Jesus fala, retire a pedra. No mesmo momento em que Marta disse, sim, Senhor, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida, naquele momento Marta tem dificuldade de confiar. Ela diz, não, Senhor, não faça isso. Já fazem quatro dias que Lázaro foi sepultado, já está até cheirando mal. Jesus fala, poxa, mas você acabou de dizer que crê. Então, a fé tem que gerar uma profunda confiança, né? Esta certeza de que a palavra de Deus pode fazer reviver aquilo que eu achava que já estava morto dentro de mim e era impossível voltar. Mas Cristo tem a palavra de fazer a grandeza do amor ressuscitar. E como a gente pode viver isso, Padre, hoje com tantas dificuldades, né? Às vezes as pessoas se paralisam diante das angústias e também da falta de fé. É bonito este Evangelho porque ele traz uma dimensão muito humana do Cristo. Lázaro gostava verdadeiramente, Jesus gostava verdadeiramente de Lázaro. Era uma profunda amizade de um se preocupar com o outro. E o Evangelho diz que diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Diante de quantos túmulos nós já choramos, né? Quantas lágrimas já foram nossa oração no momento da aparente despedida de um familiar e de um amigo. Mas quando Jesus manda retirar a pedra e diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele está querendo dizer, ninguém permanecerá no túmulo. Ali não é o lugar dos filhos e filhas de Deus. Ninguém ficará amarrado pela morte que parece colocar fim em tudo. A última palavra sobre a nossa história não é o túmulo, é a vida. Vem para fora. Vem receber esta vida nova que o Pai, por amor, quer conceder. Então nos vem essa certeza. Lá diante do túmulo choramos, mas ele estará vazio um dia. Não é lá que ficaremos. Tanto aqueles que já nos precederam, como também quando chegar o nosso momento. Então a imagem do túmulo vazio, que por excelência é a imagem do sepulcro, do Cristo vazio na manhã pascal, nos dá esta esperança. Não é lá o nosso lugar. Nosso lugar é no coração de Deus. E no coração de Deus a vida sempre vencerá.